Olá pessoal do canal Brasil Notícias, tô chegando, trazendo mais informações pra vocês, eu sou Fagundes. Hoje são 27 de abril de 2022, olha isso aqui gente. O AB aprova parecer que considera inconstitucional indulto a Daniel Silveira, gente. Olha só que absurdo. Mas vamos à matéria, se inscreve aí se você não é inscrito, ative o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like. Na descrição tem chave Pix, tem conta bancária e o nome do Celera Maravilhosa colabora com a gente. Lembrando também agora gente, tem o Valeu aqui embaixo, tem um botãozinho aí das palminhas. Você pode apertar aí e também colaborar com o canal, tá bom? Bom, lembrando que todos os sábados, Live Política, às 21 horas você participa com a gente e você faz a live acontecer. Nesta quarta-feira, 27, a Comissão Nacional de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, aprovou um parecer que considera inconstitucional o indulto concedido pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira PTB do Rio de Janeiro. O parlamentar foi condenado a oito anos e nove meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal, STF, por criticar membros da corte. Vamos lá. Membros da corte. O parecer da OAB, que aponta a inconstitucionalidade elaborado pelo advogado Lenin Streck, foi endossado pela maioria dos membros. Um outro parecer de autoria do advogado Adriano Zanotto, que defende a legalidade da medida do presidente, obteve a minoria dos votos da comissão. A OAB ressaltou que a aprovação do parecer tem caráter exclusivamente opinativo, ou seja, a posição final da entidade só será definida pelo plenário da instituição. Os dois pareceres serão enviados para o plenário. A OAB manterá sua atuação técnica e ponderada, sem aderir às paixões políticas que afloram na sociedade. O momento é de serenidade. A ordem tem posição histórica de defesa das instituições, da independência dos poderes, da cidadania, democracia, Estado Democrático de Direito e, sobretudo, Constituição Federal e a defesa da advocacia. Nos é cobrado equilíbrio e a pacificação da sociedade. E é esse chamado que queremos atender, afirmou o presidente da OAB, Beto Simonetti. Bom, defesa da Constituição. O interessante é que o indulto do presidente está 100% dentro da Constituição e eu não entendo por que, na defesa da Constituição, segundo a OAB, mesmo em caráter opinativo, o pessoal, a maioria, optou por inconstitucionalidade. Aí você pega o inquérito que foi aberto de ofício, aonde as próprias vítimas são julgadores e executores, aonde o advogado não tem acesso aos autos do processo. E isso, por si só, já é um crime. Inclusive, a própria OAB tem um regimento para esse tipo de ato. E aí os caras consideram o indulto do presidente inconstitucional. Você vê que coisa interessante? O negócio é todo fora da regra, mas ninguém fala nada. Agora, aquilo que vem dentro da regra se torna inconstitucional. Tá aqui a matéria, né, gente? Então, bom, isso aqui vai para plenário. Uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte. Felipe Santa Cruz não é mais o presidente da OAB. Porém, a gente sabe que existe um conselho na OAB. E esse conselho da OAB, essa cúpula da OAB, ela tem um caráter, e sempre teve um caráter, né, de esquerda. A gente basta observar pelas últimas eleições, né, e as decisões que são tomadas. Você vê, o indulto do presidente é ilegal, mas o advogado que não tem acesso aos autos, a gente viu agora, né, esses dias, uma ação depois de muito tempo, que a OAB se manifestou sobre isso agora, né, em relação à advogada do Daniel Silveira. Mas vamos aguardar, gente, para ver. A princípio, isso daqui não é ainda, vamos dizer assim, uma resolução defendida, mas isso já é preocupante, porque você tem a maioria da comissão aqui aprovando contra. Isso vai para o conselho agora, vai para a votação geral, para o plenário. A gente tem que torcer para isso daqui ser aprovado como constitucional, porque o que nós estamos vivendo hoje é a inconstitucionalidade da Constituição. Como assim, Uley? A própria Constituição está sendo tornada inconstitucional. Não é mais o que a Constituição diz, é o que se interpreta à luz do que eu quero. Então, se a Constituição diz que vermelho é vermelho, não, não, vermelho não é vermelho, vermelho é branco. Dá margem para eu dizer que o vermelho é branco. E por aí vai, assim que a gente, as coisas andam, né? Então, está aí, gente. Vamos aguardar para ver, né? Na descrição, a Chave Pix, conta bancária, dê um patrocínio, seja um patrocinador do nosso canal. Lembrando que agora a gente tem o Valeu, está aí do lado, aqui embaixo, gente, tá? Negócio com as palminhas, um botãozinho novo aí, dá uma olhadinha aí. Você vai ver o Valeu, né? Um negócio com as palminhas. Você pode apertar aí e está colaborando com o canal. E aí você define o valor de acordo com o que você, tá bom? E cada vez que você colabora, o seu comentário fica em destaque aqui no nosso vídeo, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. A gente volta com mais informações.